Olá irmãos, tudo bem? Estamos começando mais um devocional, propósito do Uzuni, e o devocional dessa semana que eu queria compartilhar com você, ele se encontra lá em Sábados 24, a partir do verso 1, que diz assim, A terra e tudo que nele há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertence, pois sobre os mais ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabelecer. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Eu não sei se você entendeu isso aqui que eu acabei de ler, eu não sei como está sendo a sua semana, nos seus dias, mas a palavra que eu queria compartilhar com você nessa semana, é de que Jesus está alicerçado neste país, Jesus está fixado, Jesus está no controle de tudo o que está acontecendo. Nós vemos uma quarentena, nós vemos os problemas políticos, problemas sociais, econômicos, mas Jesus está cuidando de tudo. Então, eu não sei como tem sido a sua casa, eu não sei como tem sido a sua vida, mas o que eu sei é que Jesus está no controle de tudo. Então, que você nunca se esqueça disso, que você nunca se esqueça dessa palavra de que Jesus, Ele fixou os seus alicerces e Ele estabeleceu o seu reino aqui nesta terra, neste lugar. Que Deus abençoe sua vida, sua semana e até o próximo vídeo. E aí E E E E E E E E